Música Boa noite, eu sou a soldada Rita e trabalho no 12º Batalhão com o programa Rede Catarina Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica e o programa da Polícia Militar Rede Catarina A nossa ideia é fazer um bate-papo com vocês Recebemos algumas dúvidas e perguntas durante a semana e a partir dela, junto com a experiência que a gente tem de estar trabalhando com a Rede Catarina a gente já bolou algumas perguntas mas a nossa ideia é que vocês realmente participem então se vocês tiverem alguma dúvida quiserem fazer alguma pergunta é só mandar aqui pela ferramenta do Instagram e caso você não queira que seu nome apareça pode também estar fazendo a pergunta aqui nesse número que está aparecendo aqui embaixo pelo WhatsApp esse número é do Fala Litoral então vai entrar de forma anônima e vocês vão mandando para a gente e a gente vai respondendo esse tema é de muita importância porque a gente já ouviu várias vezes as pessoas dizer que já passaram por uma situação já viram uma situação e não sabe como ajudar a vítima existe aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher mas isso não é verdade porque a gente pode estar auxiliando elas e até salvando vidas aqui do meu lado estão as integrantes do 12º Batalhão que pertence à Rede Catarina do meu lado está a soldado Laís que trabalha em Itapema sargento Rita de Camboriú e a soldado Mocelin que é minha parceira aqui em Balneário Camboriú a gente vai começar falando sobre Rede Catarina primeiro a gente gostaria de entender o que é o programa o que é a Rede Catarina e como ela começou então o programa da Rede Catarina é um programa preventivo da polícia militar que é baseado na lei 11.340 de 2006 que é a lei Maria da Tempo ele tem o objetivo de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na cidade de Chapecó foi criado em 2017 o programa e em 2018 se estendeu em todo o território catarinense inclusive na cidade de Balneário Camboriú então como a soldado Mocelin acabou de falar desde 2018 a gente já atende pelo programa Rede Catarina e a gente atende as mulheres que foram vítimas de violência doméstica mas como que esse programa é aplicado? a polícia militar ela recebe a medida protetiva pelo Ministério Público e fizemos então essa visita preventiva nós temos esse primeiro contato com a vítima durante essas visitas preventivas nós perguntamos como que ela está se a medida protetiva está sendo eficaz ou não caso a medida não esteja sendo eficaz nós relatamos esse fato para o Ministério Público e o Ministério Público faz a readequação da medida pede a readequação da medida como por exemplo aumentar ou diminuir o distanciamento entre o autor e a vítima também tem o caso por exemplo de descumprimento reiterado da medida protetiva que nesse caso o Ministério Público pode pedir a decretação de uma prisão preventiva um exemplo se o autor sempre tenta contato com a vítima mesmo com a medida protetiva em vigor ou ela tenta ou ele tenta meios telefônicos para entrar em contato com ela ou até mesmo ir até a residência da vítima ou até mesmo acontece agressões mesmo com a vítima durante a vigência da medida protetiva daí nesses casos nós relatamos o Ministério Público e eles pedem a decretação da prisão preventiva nesses casos uma questão também que não se pode esquecer é que nessas visitas preventivas nós fazemos o encaminhamento nós fazemos também esse encaminhamento de outros órgãos de apoio psicológico jurídico se a vítima ver essa necessidade se ela quererá esse acompanhamento psicológico a gente pode estar fazendo esse encaminhamento para esses órgãos isso não são em todas as cidades né Mocelin que tem encaminhamento psicológico isso no caso seria na cidade de Balneário Camburu nós fazemos esse encaminhamento né para o abraço mulher tem alguns órgãos aqui em Balneário Camburu que nós conseguimos fazer esse encaminhamento esse encaminhamento é com parcerias né em Tanto Itapê mas a gente também tem uma parceria com a prefeitura com o psicólogo que a gente faz encaminhamento mas eu sei que em outros lugares acaba não tendo essa parceria eles não tem sim em Camburu a gente também infelizmente a gente não tem né esse tipo de órgão que a gente possa encaminhar a gente tem o CRAS tem o CREAS tem a assistência social também mas infelizmente a gente não consegue essa parceria né elas as vítimas de violência doméstica elas também tem a assistência da da assistência social mas nós infelizmente assim a parceria entre polícia militar e o órgão o municipal ali com a assistência social a gente não ainda não né esperamos mais tarde ter mas ainda não temos outra coisa também Moçalim com relação a medida protetiva pelo menos em Camburu eu né eu eu informo elas da seguinte forma quando tem o descumprimento da medida no caso por telefone né ou por ou via redes sociais eu sempre oriento elas a fazer um novo boletim de ocorrência e quando elas fizerem esse novo boletim de ocorrência elas pedirem para anexar o processo eu tenho um caso em Camburu que infelizmente a vítima inclusive a vítima tem um filho em comum e a filha foi abusada justamente pelo agressor e ela aí eu fiz todo um relatório e foi encaminhado ao Ministério Público a promotora até fez um relatório também e anexou o processo e a juíza pegou e disse qualquer coisa qualquer coisa que aconteça com ela qualquer coisa que ele descumpra a medida ela vai vai ser feito o pedido da prisão preventiva dele então assim tudo que acontece como a gente preenche o formulário ali tudo que acontece eu relato eu encaminho justamente também para o e-mail do judiciário para eles poderem ter conhecimento do que está acontecendo com a medida porque a gente não tem esse canal direto assim ao vivo a gente faz tudo através de endereço eletrônico e-mail e às vezes até por telefone a gente encaminha a gente fala com o poder judiciário informando sobre isso sobre o descumprimento aí a polícia militar entra no flagrante que é o descumprimento quando o cara o autor estiver no local é o que eu oriento elas porque assim muitas dúvidas surgem lá em Camboriú com relação a isso porque justamente porque ele está me ligando ou ele está me ameaçando através do whatsapp ela bloqueia ele faz um outro telefone e aí eu digo para ela infelizmente nesse sentido não tem o que nós a polícia militar fazer ela só informa a gente que ele está descumprindo e tal e eu só oriento ela para fazer um novo boletim de ocorrência e informar o judiciário aqui em Balneário e Camboriú já tivemos casos em que foi decretada prisão preventiva justamente porque não o autor estava sempre tentando entrar em contato com a vítima não sei se a Rita lembra sempre em contato com a vítima e inclusive ele trabalhava ele trabalhava no mesmo ambiente de trabalho que ela então assim era a vida dela estava realmente bem complicada assim sabe mesmo com a medida protetiva ele continuava ligando para ela muitas vezes por números desconhecidos mesmo para ela não conseguir identificar na hora de atender o telefone e mesmo assim ele tentava ir na casa dela como é que se diz acionava o interfone e isso ela sempre mandava para a gente olha ele está tentando ligar para mim de novo ele está então nós sempre orientávamos ela a fazer um novo boletim de ocorrência por descumprimento da medida até porque ela precisa de provas de que ele está descumprindo a medida e foi decretado nesse caso a prisão preventiva dela dele né no caso a prisão preventiva dele a gente está num ano bem atípico né a gente está no meio de uma pandemia e principalmente no início da pandemia as pessoas fizeram a quarentena o que ocorreu o convívio familiar obrigatório né a gente também sabe que por causa dos problemas de perda de emprego houve muito problema financeiro problema emocional e isso acabou afetando muito as famílias eu queria saber como que está sendo aplicado o programa em meio da pandemia no início da pandemia o programa estava sendo feito de forma somente virtual justamente por conta da pandemia agora nós estamos iniciando o nosso o nosso atendimento de forma presencial também mas né o virtual é sempre feito através de chamada de voz e vídeo e também através do nosso número funcional que nós deixamos ativo de segunda a sexta do meio dia às 19 horas em que as vítimas podem estar relatando pra nós é um descumprimento de medida ou até mesmo estar fazendo esse acompanhamento semanal conosco só que nós sempre orientamos as vítimas que em caso de emergência sempre ligue para o 190 ou acione o botão do pânico que vai ser falado daqui a pouco perfeito e quantos casos já foram atendidos neste ano aqui em Balneário Camboriú este ano foram atendidos 122 mulheres sendo 10 casos já encerrados em Camboriú a gente está atendendo 79 mulheres já 21 já casos encerrados esses casos encerrados só pra deixar bem claro é que a gente vai falar mais tarde também umas é porque mudou né se mudou e não informou ao judiciário outras que retornaram com seu agressor e outras é que acharam que não tinha a necessidade das visitas essas foi exatamente somente duas mulheres até agora em Camboriú então em Itapema a gente tem 35 medidas protetivas ativas duas encerradas já e a gente iniciou o acompanhamento fazem duas semanas então está bem recente lá a gente está bem no começo mesmo iniciando mas já temos apenas no ano de 2020 35 medidas que é bastante né sim a gente vai falar um pouquinho agora sobre violência doméstica a violência doméstica a lei Maria da Penha é conhecimento popular basicamente mas o que é violência doméstica então até conforme o artigo 5º lá da lei 11.340 que é a lei da Maria da Penha ela configura a violência doméstica como sendo uma ação ou missão que ela é baseada no gênero que é mulher né que cause morte lesão sofrimento físico sexual psicológico moral e até patrimonial uma dúvida que a gente sempre recebe é sobre quem é o agressor e quem é a vítima né eles perguntam se o agressor pode somente pode ser o homem e se a vítima só pode ser mulher então a vítima como a violência é baseada no gênero sim somente mulher até pelo nosso histórico né a gente percebe que a mulher ela é vítima de violência já não é de hoje é há anos né isso é baseado até num costume na nossa sociedade então por isso essa lei foi criada mesmo para proteger a mulher agora o agressor ele pode mudar os papéis não necessita ser somente a vítima até todo mundo tem essa dúvida a vítima é mulher o agressor pode ser homem ou mulher e sim em casais que tem duas mulheres também configura a Maria da Penha casais entre homens não e os agressores pode ser mãe filhos tios sobrinhos desde que haja na verdade um convívio familiar ali inclusive aqui em Balneário a gente já recebeu casos de mãe e filha onde as duas são mulheres é que quando a gente fala violência doméstica todo mundo pensa assim ah é marido e mulher mas não pode ser até ex-namorado ex-marido pode ser filho contra mãe até mesmo tio contra sobrinho desde que tenha o convívio familiar né isso a gente também escuta né é muito comum as pessoas acharem que somente a agressão física e a ameaça de morte que se encaixa na violência doméstica mas existem cinco tipos de violência né que é a violência física a violência moral violência psicológica a violência sexual e a violência patrimonial então a física ela é a mais comum a que todos conhecem então por isso que a gente pensa que existe só ela mas existem todas essas que você falou né então como que a gente denomina todas elas a física é todo mundo já conhece quando a pessoa ofende né o autor ofende a integridade física da vítima espancando ela batendo empurrando objetos apertando os braços e existe a violência psicológica que daí ele pode ela causa dano emocional também né diminuição da autoestima ele controla suas ações ameaça chantagem manipulação que são exemplos né de violência psicológica violência sexual que é uma conduta de constranger a pessoa a presenciar manter né ou participar de relação sexual de que ela não queira né e até ver vídeos inclusive também a violência patrimonial ela é bem pouco conhecida mas ela acontece muito né que é quando tem a retenção subtração ou até a destruição dos bens da vítima né então quando ele pega seus bens ele danifica ou ele retém seu salário tem muita mulher que passa por isso né o homem retém o salário dela não deixa ela dessa maneira que ela quer até destrói os próprios bens dela né bens dela e a violência moral que ela também configura violência doméstica que é a calúnia difamação e a injúria então assim o que acontece ele faz críticas mentirosas ele xinga ela ele fala coisas que ela não fez distorce informações ele acusa ela por exemplo de traição faz com que ela pense que ela realmente está errada né violência moral assim distorce todas as informações com relação à briga no caso que houver eu tenho eu acho que vocês tem alguns exemplos dessa é até eu ia comentar muitas muitas vezes as vítimas né as mulheres elas acham que ah que eu só posso denunciar o meu marido por violência doméstica se existe a violência física né a agressão o roxo o arranhado enfim e não é né a gente tem que saber que exigem realmente esses vários tipos de violência doméstica é muito importante saberem né a patrimonial por exemplo ela é de extrema importância porque muitas vezes a mulher a vítima acaba se submetendo as coisas né do marido ou do autor enfim por contas financeiras mesmo né por necessidade financeira enfim acaba se submetendo a muitas coisas durante né o convívio né de qualquer forma então a gente nesses dois anos já recebeu todos os tipos né porém a agressão física é o que mais vem porque elas ainda acreditam que elas precisam provar né com hematomas ou com lesões que houve agressão porque o agressor ele coloca na cabeça dela né que é psicológica que ninguém vai acreditar que ele é um bom marido que que não tem provas que que possam demonstrar que ela tá sofrendo a violência doméstica é e também a física é o ponto máximo da violência né existem todas essas que são inferiores o ponto máximo realmente é a violência física com certeza e justamente com relação a violência patrimonial ali no caso quando ele né ela trabalha o mês inteiro né ela acha assim ah eu tô trabalhando pra ganhar meu dinheirinho aí chega final do mês que ela recebe ou no começo do mês o marido retém esse salário dela e é como vocês disseram querendo ou não ela se submete a ficar nesse casamento porque até então ela não sabe que existe esse tipo de violência e é como vocês disseram que ela acha que ela tem que provar que ele faz isso né e ela fica naquele casamento naquela agressão porque ela depende dele porque querendo ou não é o salário que ela tem que ela e ele automaticamente ele já pega ela não às vezes ela nem passa ele já dá direto na conta dele e assim vai então a gente a mulher que passa por isso ela pode ter certeza que ela não precisa provar ou simplesmente ela tem que saber que ela tá sendo vítima da violência é e outra questão também é que muitas vezes por vergonha da família né pra os outros o meu casamento é maravilhoso né é tudo perfeito e daí de repente vem uma notícia dessa pra família ai não eu não vou passar por isso eu vou passar por uma vergonha não é isso né a gente temos que saber que nenhuma mulher é obrigada a conviver numa violência num ambiente insalubre né num ambiente que não se tem não tem uma convivência né então tem que saber que a mulher ela merece sim ter uma vida uma vida feliz saudável e sem esse esse tipo de de violência esse tipo de constrangimento né dependendo do caso é que as vezes pra ela até parece que esse tratamento é normal é comum né mas não é ela precisa saber até por isso que a gente tá fazendo essa live inclusive pra que vocês saibam que esse tratamento ele não é normal que esses tipos de violência eles existem e que a gente precisa acabar com isso exatamente identificar desde já porque há indícios o homem vai dando indícios de que do que ele tá fazendo e de como que vai ser e a gente tem que perceber isso e não deixar que vá ao ponto extremo que é a violência em si a violência física né o medo o medo ele vai existir ele nunca vai é é tipo ah eu é como a moça Lindo e a Laís falaram e a gente tem que dar um basta a mulher tem que dar um basta nessa violência porque justamente porque assim o medo ele vai estar Lindo ele vai te perseguir até um certo ponto mas a mulher é capaz a mulher sempre foi capaz ela é capaz de sobreviver sozinha ela é capaz de criar o filho sozinha então isso tudo pra isso isso ajuda né você mulher tem que procurar ajuda você não pode o medo não pode tomar conta de você você tem que dar um basta nesse tipo de violência qualquer tipo e principalmente como a gente falou ali que é tão comum a agressão física como você mulher acha que tem que provar não você não tem que provar você tem que simplesmente dar um basta nessa violência é a gente vive numa sociedade que ela é predominantemente machista né então assim ó só que hoje em dia a mulher ela já conquistou o seu espaço na sociedade a gente trabalha a gente faz praticamente as mesmas coisas só claro tem diferença de sexo homem e mulher com certeza homem mais forte por isso que tem essa proteção mas a gente tem nosso espaço a gente tem nosso trabalho a gente consegue conviver sozinha não tem mais aquele julgamento que existiu antigamente da mulher ser separada né com filhos tudo mais então acho que não cabe mais isso em pleno século XXI né eu acho que tá bem defasado em isso de manter um relacionamento assim violento então só complementando o que o sargento Rita falou sobre provas né que a gente não quer que chegue ao ponto da mulher ser vítima da né de violência física achar que só a prova é um hematoma é existir provas que tu consegue conseguir por mensagem por testemunha então existe outras formas de tu fazer a denúncia embasada né sem precisar chegar na no estopim que seria a violência física e uma outra questão se a vítima se a mulher já foi agredida não espere agredir mais uma vez pra que entre e denuncie né e requer a medida protetiva a probabilidade se um se um eu digo nesse caso um companheiro né o marido enfim se agrediu uma vez ah não mas eu te amo não foi minha intenção até daqui a pouco nós vamos falar sobre o ciclo da violência a probabilidade disso acontecer é muito grande de novo né então não deixe isso acontecer o certo é nem esperar a agressão né nenhuma mulher deve passar por isso mas caso já tenha né sido agredida procure ajuda denuncie vá atrás faça boletim de ocorrência e queira medida protetiva a polícia militar está aqui pra proteger né isso mesmo então já vou falar né do ciclo vicioso da violência já que você falou então assim ó começa pelo aumento da tensão do relacionamento né então o homem ele fica irritado por coisas insignificantes ele humilha ela ameaça destrói objetos até no momento ela se culpa ela acha que é culpa dela aquele que está acontecendo que foi o comportamento dela que fez com que ele ficasse assim exatamente e acaba fica nervosa receosa mas vai passar é só um momento de estresse ele fez isso porque ele estava estressado seu trabalho não teve um dia bom a gente acaba justificando até que esses momentos eles vão aumentando a tensão vai aumentando a violência vai aumentando e até que desencadeia por fim o ato violento que é a segunda fase aí sim a agressão que a mulher é agredida ela é espancada ela é humilhada e acontece tudo isso e depois quando a agressão eu acho que a mulher acaba se ligando com o que aconteceu e ela às vezes algumas nem todas buscam ajuda conversam com familiares e parentes para buscar uma solução e daí vem a terceira fase que é o arrependimento dele que daí a gente denomina de lua de mel então assim nessa fase ele vai fazer de tudo para te agradar exatamente ele vai se arrependendo do que ele fez ele vai ser carinhoso ele vai prometer mil coisas ele vai dizer que não vai ser mais assim que ele vai mudar e por um tempo ele vai mudar por um tempo ele vai ser carinhoso e vai ocorrer tudo bem só que é o ciclo da violência ele é um ciclo vicioso e começa tudo de novo e vai indo né e assim ó é até interessante falar porque muitas mulheres estão passando por esse ciclo e não se não se deram conta não no meu caso não foi meu não isso não é o meu caso até que começa a ver que ó opa realmente está acontecendo tudo isso na minha vida aconteceu de ele começar a ser mais agressivo começou a me ameaçar né que foi o primeiro ciclo depois acontece a agressão e depois o que acontece ai pelo amor de Deus eu te amo não era isso que eu queria fazer e daí acontece tudo de novo né infelizmente é assim que acontece muitas vezes e se existe amor de verdade não existe agressão exatamente nenhum tipo de agressão por mais é como tem o ciclo né que a Laís está falando ai ele vai prometer ai eu não vou fazer mais foi só agora foi porque eu me irritei foi porque eu bebi aí né mas acontece que é como a moça Lynn falou que se torna-se exatamente um ciclo vicioso que vai chegar ele vai como a Laís falou vai mudar por um tempo mas depois ele vai voltar a tudo que era como estava antes né então pra ele realmente ah ele quer mudar vamos dizer ah de repente ele quer mas você não precisa ficar com ele até ele mudar se ele realmente mudar se ele mostrar provar por A mais B que ele realmente mudou né aí vai da mulher querer ou não como a gente está falando aqui a gente não está fazendo essa live pra separar ninguém né a gente está aqui pra mostrar pra você mulher que você não precisa ser vítima de violência onde existe amor não precisa existir a dor né é o intuito é informar informar não é fazer isso mas então assim ó eles pensam nos momentos que eles viveram felizes juntos e a mulher ela se lude com muita facilidade ela acaba permanecendo ela pensa que isso não vai acontecer mais e que vai mudar talvez nunca tenha acontecido com você mas que bom que não aconteceu com você mas tem muita gente que acontece tem inúmeros casos a gente trabalha na rua a gente sabe que isso acontece rotineiramente rotineiramente as mulheres justificam isso então se você quer ajudar alguém envia essa live pra essa pessoa peça pra que ela assista pra que ela tome conhecimento de que isso está acontecendo com ela e ela saiba como fazer pra mudar essa situação exatamente todos os direitos que ela tem isso mesmo então como foi explicado o ciclo da violência ele se repete constantemente né porém por que que elas não denunciam de imediato essa agressão então vergonha medo elas acham que é um episódio isolado e que isso nunca mais vai acontecer que ele fez isso porque ele bebeu porque ele estava estressado ah ele é um ele é o pai do meu filho ele é uma pessoa boa ele é o pai do meu filho às vezes eles pensam assim né então ele não ele é um bom pai então ele vai ser um bom marido também isso não vai acontecer mais e é um pensamento errado porque se ele um bom pai ele educa pelo exemplo e o exemplo que ele está dando não é bom nem um pouquinho bom então talvez não mas o seu filho tende a seguir o exemplo do seu pai a fazer isso porque ele acha que aquilo é normal né então pense bem pense bem no que você está deixando acontecer dentro do seu lar porque o seu filho está presenciando isso se você justifica isso como ele sendo um bom pai talvez você deva repensar um pouquinho e pensar que um bom pai ele nem chegaria ao ponto de fazer isso e que seu filho está vendo aquilo o que que você quer pra ele como que você quer que ele seja um adulto igual vendo isso seja igual a ele o que você quer que ele seja diferente e uma outra questão também é que a convivência o convívio familiar significa muito o futuro dessa criança né porque o que acontece muitas vezes nós nos deparamos com vítimas que tem relatos familiares né de 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 históricos de violência doméstica né porque o avô agrediu a avó que agrediu a mãe e assim vai vindo e daí se torna uma coisa como se fosse algo normal na família acontecer e não é né não é né violência tem que ser combatida não existe isso né não tem como acontecer e isso acontece muito muitas vezes antes de eu estar no programa eu trabalhava na rádio patrulha e quando a gente atende ocorrência esse tipo de ocorrência acredito que vocês já atenderam também e a maioria delas tem criança a maioria e a gente é o espelho dos nossos filhos né então eu sempre né a gente pega a mulher em particular e e muitas vezes eu conversei com ela a maioria das vezes tem tem filha ou é o filho o homem e eu digo pra ela é isso que tu quer pro teu filho porque querendo nós tu aturar isso é o teu filho quando casar como homem é vai achar que bater na mulher é normal a filha vai achar que apanhar é normal muitas vezes a gente né a gente vê por aí é muitos pais acham que se o filho brincar de casinha ele é ele vai ser um homossexual né e não é isso a questão do filho brincar de casinha é pra mostrar pra ele que ele pode ser um bom pai de família e uma pessoa melhor né quando adulto ele não vai virar homossexual se ele brincar de casinha porque as vezes tem irmã e irmão na mesma família e a menina brinca de casinha convido o irmão pra brincar e as vezes o pai não deixa porque o machismo é tão grande porque ele não se conforma do filho brincar de casinha mas o brincar de casinha é pra mostrar que o filho pode ser um bom pai de família depois mais tarde como adulto então quando a gente atende a ocorrência a gente sempre toca nessa tecla principalmente quando tem criança que justamente torna-se um costumeiro é como a moça ali falou vem de geração em geração né então a gente não pode deixar a gente tem que mostrar pros nossos filhos que isso tem que acabar que isso não pode existir e a Maria da Penha existiu justamente por uma mulher vítima várias vezes da violência ao ponto de ser colocada numa cadeira de rodas pra poder existir essa lei é verdade então a gente já viu que existem alguns fatores mas a gente queria saber quais os outros que contribuem pras mulheres aguentarem tanto tempo essa relação violenta então na verdade o medo do rompimento a mulher tem medo do rompimento também do novo ela pode ter medo também que ele mate ela com o rompimento ela tem medo de romper o relacionamento pelo incerto né saber o que vai ser da vida dela depois ela tem a esperança de que ele vai mudar o isolamento às vezes ela não tem família perto né até a negação social as pessoas normalmente não estão preparadas pra aconselhar pessoas assim né então até por isso que a gente faz isso né você vai a partir de hoje vai estar preparado pra aconselhar aquela pessoa né no relacionamento dela e as pessoas normalmente não estão preparadas não sabem o que falar não sabem aconselhar a pessoa e ela acaba permanecendo naquela relação os filhos né o fato de ser sozinha também dependência econômica também é um fator a gente pode achar que hoje em dia as mulheres isso não acontece mais mas ainda há algumas mulheres que tem dependência econômica né então isso é um fator que faz com o tempo muitas vezes e muitas vezes o próprio autor o agressor ele se aproveita dessa né condição de ele ser o provedor da família e dizer não aqui eu posso aqui eu mando e tem alguns até que preferem que a mulher fique em casa que ele não tem o lar né então assim é uma situação complicada pra ela quando ela depende economicamente dele né o que ela vai fazer como que vai ser a vida dela depois com filhos se ela não tem um trabalho ou se arrumar um trabalho talvez ela não tenha qualificação e não encontre um salário como ela gostaria que não vai dar aquela vida que ele dava pra ela né e a maioria das vezes eu não sei se aqui em Balneário ainda existe a Casa das Anas né sim eu acho isso deveria existir em cada município eu sei que é uma coisa mais complicada porque precisa financeiramente né manter porque justamente por conta disso porque a mulher às vezes ela não tem como a Laís falou ela não tem uma experiência pra trabalhar e a Casa das Anas eu não conheço mas eu já ouvi falar muito bem justamente por isso ela dá esse apoio né pra mulher que não tem essa experiência no trabalho que nunca trabalhou muitas vezes porque o marido nunca deixou e ela ela quer se livrar dessa violência mas ela não sabe aonde recorrer e aqui em Balneário tem no caso a Casa das Anas que é mais ou menos isso funciona mais ou menos dessa forma que ela pega ela acolhe essa mulher às vezes a maioria das vezes com filho inclusive por um certo tempo né e auxilia a mulher a dar um rumo pra vida a trabalhar a tomar conta da própria vida e acabar com a mulher se identificar sim aqui em Balneário tem muitas mulheres que relatam isso pra gente a dependência financeira e por isso que elas continuam com o agressor porque tem medo do que vai ser dos filhos dela e tudo mais e a Casa das Anas sim dá esse suporte inicial né e recolhe tanto ela como a família a gente também tem casos aqui em Balneário de status social então a mulher não quer denunciar ou logo retirar a medida protetiva porque o que que a sociedade vai pensar né porque eles tinham um casamento perfeito 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 não né mas tinham um casamento achavam né que era um casamento perfeito os outros achavam pela aparência né e daí elas não querem relatar isso porque tem vergonha vergonha da família também e dos amigos é importante também ressaltar que a violência doméstica ela não acontece ah só em classe né classe média classe mais baixa né também acontece em classe alta e acontece bastante né tem né tem gente que pode achar pessoas que podem achar que existem ah não mas é só mais classe mais baixa comigo não acontece isso não todos estão suscetíveis a passar todas as mulheres estão suscetíveis a passar por isso mas o importante é saber que existem formas né ferramentas né mecanismos da lei que protegem a mulher contra esse tipo de violência então a gente recebeu uma pergunta a Eliana perguntou agora acredito que ela não estava no comecinho mas ela está perguntando e agora na pandemia como estão esses casos até mesmo porque não tem aula presencial onde vocês sempre auxiliam em relação à violência doméstica acredito que ela está falando um pouco sobre o PROERDE que a gente também é instrutoras do PROERDE as quatro mas a Mocelin já explicou um pouquinho como está sendo feito o atendimento em meio à pandemia e se possível explicar novamente então inicialmente no começo do ano quando começou a pandemia as as nossas visitas preventivas estavam sendo feitas todas de forma virtual através do nosso número funcional nós fazemos uma mensagem enviamos uma mensagem à vítima explicando que nós somos o 12º batalhão explicando sobre o programa e perguntando como ela está se a medida protetiva está sendo eficaz para ela ou não agora agora nós estamos iniciando as nossas visitas preventivas de forma presencial também mas não de forma nenhuma prejudica a visita preventiva quando é feita de forma virtual porque nós falamos com elas tanto por mensagem de voz quanto também por vídeo podemos estar fazendo e também agendando a visita elas podem agora né nesse momento elas podem estar se deslocando ao batalhão caso elas não queiram que nós irmos até a casa da vítima ou nós vamos até a residência dela perfeito a gente já falou um pouquinho sobre as medidas protetivas né mas a gente queria entrar um pouquinho mais no assunto como foi falado é necessário a medida protetiva para fazer parte do programa Rede Catarina mas o que seria uma medida protetiva a medida protetiva ela é um dos mecanismos criados pela lei né que tem o objetivo de prevenir a violência doméstica familiar que é assegurada a todas as mulheres independente de classe de raça etnia sempre preservando a sua moral física e intelectual desculpa no caso ali Rita como o autor comentou né que para fazer parte do programa precisa da medida protetiva não sei se ela tu ia falar sobre isso mas muitas vezes a mulher não tem a coragem né de ir ou numa na delegacia ou no poder judiciário mas no caso nós aqui vocês em Balneário a Laís em Itapema e eu em Camboriú através do telefone da própria companhia ou do batalhão pode ir até nós né pode ir até nós às vezes até para tirar uma dúvida né como conseguir que é isso pode ser orientado com certeza mesmo sem a medida protetiva a polícia militar pode estar orientando de como proceder para que a vítima consiga solicitar essa medida protetiva inclusive daqui a pouco eu já vou falar sobre isso e quais são as medidas protetivas? então existem dois tipos de medida protetiva as que obrigam o autor a cumprir determinadas condutas como por exemplo o distanciamento entre a vítima e o autor a proibição de entrar em contato por qualquer meio de comunicação de frequentar determinados lugares se a vítima estiver lá naquele momento né seria uma das dessas medidas e também aquelas que são direcionadas para a vítima e às vezes para os filhos com o objetivo de protegê-los tem também em Camboriú acontece bastante também acredito que aqui também o afastamento do agressor do lar também quando tem uma convivência na mesma residência geralmente acontece esse tipo de medida também que é o afastamento do lar do lar conjugal que é cumprido no caso para deixar esclarecido por um oficial de justiça que dependendo da situação e às vezes até dependendo do horário ele pede um auxílio para um apoio para a guarnição da polícia militar inclusive eu já apoiei bastante porque pelo menos em Camboriú não tem o horário para afastar o agressor do lar a partir do momento que a juíza decreta as medidas que tem que cumprir naquele momento e o primeiro momento tem que ser o afastamento do lar não importa o horário porque muitas vezes a pessoa pensa ah, mas é tal hora não pode ser cumprido o horário por causa do horário eu não vou sair não, não existe isso a partir do momento que o oficial de justiça vai a juíza decreta as medidas protetivas o oficial de justiça vai até a residência e se for se o agressor cumprir na hora normal ele sai o oficial de justiça não pede o auxílio da polícia mas a maioria das vezes a polícia militar está sempre auxiliando o poder judiciário por conta disso então a gente já viu como é importante a mulher que foi vítima ter a medida protetiva mas o que ela poderia fazer como que ela consegue a medida protetiva para solicitar a medida protetiva ela pode fazer no momento da realização do boletim de ocorrência na delegacia de preferência na delegacia da mulher ela pode estar pedindo já essa medida protetiva nesse caso o delegado ele remete a medida protetiva para o juiz e o juiz tem o prazo de 48 horas para acatar a medida protetiva se aceita ou não a medida protetiva dependendo se aquele caso é um caso de violência doméstica ou não é também importante falar que a vítima a mulher ela não precisa estar acompanhada de um advogado para pedir a medida protetiva e a outra forma também ela pode pedir diretamente ao juiz ou também diretamente ao ministério público e ela depois de possuir a medida protetiva como que ela faz para extingui-la então existem várias formas da revogação da medida que é extinguir a medida protetiva ela pode requerer que seja revogada a medida a qualquer momento se ela vê que não precisa mais a medida protetiva ela pode estar comunicando ao ministério público então para que não seja mais seja revogada essa medida a questão também que nós falamos que a revogação tácita é quando por exemplo ela acaba voltando a morar com o ex-companheiro nesse caso se for marido e mulher voltaram a conviver daí acaba que é a revogação da medida protetiva nesse caso também e existem os prazos que são definidos determinados pelo juiz na medida protetiva então tem casos que a medida protetiva são de seis meses tem de 90 dias tem de até um ano dependendo de cada caso e também aproveitando já a questão da revogação também se quiser estender essa medida protetiva também a vítima deve relatar também que quer que seja aumentado esse prazo da medida protetiva ou por ela achar ainda que está muito insegura ou talvez porque o autor ainda está tentando contato com ela de alguma forma ela quer que seja estendido esse prazo da medida protetiva ela também pode estar pedindo esse aumento do prazo da medida protetiva também em Camboriú um exemplo assim a prorrogação da medida a maioria das medidas pelo menos as que eu recebo todas elas são válidas por seis meses e algumas vem automaticamente renovar a prorrogada no caso e como a moça ali falou de repente a vítima acha que não necessita mais dessa medida então ela tem que informar o judiciário porque às vezes é automático pelo caso da pandemia inclusive pelo menos em Camboriú está vindo muita prorrogação e a própria mulher quando a gente vai fazer quando eu vou fazer a visita ela disse não, mas eu nem sabia que tinha sido prorrogada e não preciso mais então assim informar ao judiciário ah, eu não preciso mais então não precisa estar renovando essa medida só uma questão que eu lembrei agora é importante ressaltar que a medida protetiva ela é para o autor e para a vítima porque o que que acontece o autor tem que cumprir com a medida protetiva ele não pode chegar perto se aproximar da vítima enfim 50 metros 100 metros dependendo do que foi decretado na medida protetiva assim como ele não pode se aproximar da vítima a vítima não pode se aproximar dele o que que significa ela não pode ir atrás dele ah, mas eu precisava falar com ele está descumprindo a medida então assim a medida protetiva é para os dois os dois tem que cumprir ah, mas eu precisava falar com ele sobre um assunto muitas vezes relacionado aos filhos né, filhos menores principalmente acontece muito o que que nós orientamos que seja ou tenha uma pessoa para intermediar essa relação né, ou um tio ou um irmão em comum né, que um até um familiar né, que ah, para levar e buscar criança para que não exista esse contato direto entre o autor e a vítima o importante é que não exista a quebra da medida protetiva nem por parte dele e nem por parte da vítima então a gente recebeu um relato muito bacana a Salete falou que no primeiro empurrão mesmo grávida ela se separou pois não queria aquele ambiente para os seus filhos foi mal falada pela família dele e teve que ter tomado por ter tomado essa decisão então é aquilo que a gente estava falando né que querendo ou não os filhos veem o que está acontecendo vão reproduzir isso e também sobre a família que às vezes não aceita e acaba julgando né ou às vezes até não acreditando que aqui não esteja existindo a gente sabe que é bem complicado mas ela tem que denunciar fez certíssimo e tem denunciado muito bem e corajosa mesmo grávida conseguiu tomar essa decisão no primeiro momento que viu que aquilo era um relacionamento abusivo ela conseguiu tomar a decisão e sair desse relacionamento é isso mesmo parabéns pra ela parabéns 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 mesmo então a polícia militar ela vem inovado cada vez mais na parte tecnológica exemplo disso é que hoje a polícia militar ela só faz boletim através do tablet né então facilitou muito tanto pra gente que agilizou nosso trabalho na rua também pro cidadão que não precisa mais ir até o batalhão pra conseguir o boletim ele consegue tudo no meio virtual e esse ano a polícia militar inovou ainda mais e criou o aplicativo pro celular pmsc cidadão ele realmente veio pra facilitar a vida dos catarinenses porque por ali tu consegue gerar ocorrência tu consegue participar da rede de vizinhos fazer a solicitação consegue fazer denúncias e a parte mais legal desse aplicativo é que dentro dele tá o botão do pânico a sargento Rita vai explicar um pouquinho melhor pra gente o que é o botão do pânico bom o botão do pânico ele faz parte do aplicativo pmsc cidadão então a gente em camoril eu oriento todas as mulheres a baixar esse aplicativo né ele é um dispositivo eletrônico de segurança preventiva como é que ele funciona né ele funciona da seguinte forma a mulher que tem a medida protetiva né ela é orientada eu tô falando por camoril eu acredito que em balneário e tapema é a mesma coisa eu oriento ela a baixar esse aplicativo do pmsc cidadão porque dentro desse aplicativo tem o programa da rede na rede catarina né e dentro do programa dentro do aplicativo da rede catarina a gente chama de retaguarda a gente vai no pmsc cidadão retaguarda eu cadastro a medida protetiva dela né no aplicativo e já e já vai estar disponível o botão de pânico pra ela eu acho que o mais legal desse aplicativo é que ele trabalha junto com o gps então a partir do momento que a mulher clicar no botão do pânico a central de emergência vai receber essa emergência e vai saber exatamente onde está a mulher e a viatura que estiver mais próximo já vai até o local lembrando que a violência doméstica ela entra como ocorrência de prioridade então realmente a viatura que estiver mais próximo é a viatura que vai atender essa ocorrência ela não precisa quando ela baixar esse aplicativo do pmsc cidadão então seguir todos os passos que ali pede e depois cadastrar realmente o número de telefone com gps porque ele pede ali quando vai baixar o aplicativo ele pede pra permitir então você permite tudo que ele pede ali porque como a Rita falou onde a mulher está ele vai ela vai a viatura vai até o seu encontro no caso o que que é como é que ele funciona o que que é a violência por que que eu vou acionar o botão de pânico eu vou acionar a partir do momento que eu estou em perigo o que que é o perigo de repente eu estou eu falo isso porque muitas das mulheres que eu visito trabalham fora e as vezes vem sozinha as vezes tarde da noite inclusive teve um relato de uma mulher que eu faço acompanhamento que ela disse que o seu agressor vive perseguindo ela vive indo atrás dela onde ela vai seja pra sair a noite ou ir do trabalho pra casa ele vive perseguindo ela aí eu disse pra ela que pra ela baixar o aplicativo pra mim poder liberar o botão de pânico pra ela justamente por conta disso porque teve uma vez que ele tentou agredir ela na rua e aí eu disse pra ela o botão de pânico justamente é pra isso pra auxiliar ela pra não ocorrer essa violência contra ela pra poder como a Rita falou a ocorrência é de nível prioritário então ela vai ser acionada o botão de pânico a central de emergência vai acionar a viatura mais próxima da onde ela estiver mesmo que ela tenha que fugir como a Rita comentou a viatura vai aonde ela estiver aonde ela estiver indo se ela parar em algum lugar a viatura vai saber onde ela está por fim qual a importância de manter o cadastro sempre atualizado bom gente isso está bem complicado tá bem complicado mesmo eu estou falando por Camboriú né a gente tem Camboriú nome de rua número de casa é bem complicado a gente achar interior de Camboriú por exemplo eu vou dar um exemplo rápido tem o interior de repente a pessoa me diz que mora na estrada geral do braço sem número aí fica muito complicado aí a gente tenta um telefone que no caso quem me repassa é o poder judiciário que é o que ela repassou no dia da ocorrência ou até mesmo no dia que ela pediu a medida para o judiciário e às vezes a gente tenta contato com essa vítima e eu não consigo então a importância se tem algum ponto de referência próximo de repente como eu falei no interior de Camboriú perto da escola tal ao lado do número tal a sua casa não tem número mas a casa ao lado tem né sempre atualizar para a gente poder dar esse auxílio porque sem essa atualização sem eu conseguir contato com a vítima eu não consigo fazer com que ela seja assistida pela polícia militar pelo programa Rede Catarina porque se ela não eu não consigo contato eu não tenho como achar e muitas vezes acontece algo mais grave justamente pelo fato dela não ter atualizado o seu cadastro exatamente até uma questão até que enfatizar bastante essa questão porque aconteceu já muitos casos de nós tentarmos fazer o primeiro contato com a vítima através do WhatsApp pelo nosso número funcional e não é nós temos esse primeiro contato e não ser da vítima né e perguntar olha eu não sou ela e daí como que nós vamos entrar em contato com ela se a gente se nós não conseguimos conversar ter esse contato então muitas vezes o endereço que nós pegamos agora um último há pouco tempo a vítima fala que o endereço mudou o endereço e mudou o telefone e daí como que vai conseguir entrar em contato com ela né por isso a importância de estar sempre atualizando o cadastro tanto pra nós pra nós podermos realizar essas visitas preventivas quanto pro próprio judiciário né pra fazer as intimações e enfim e justamente assim aconteceu um caso comigo em Camboriú que a vítima trabalhava de domingo a domingo o dia inteiro então aí pra mim porque eu né particularmente gosto de explicar e conversar justamente com a vítima pessoalmente pra ver exatamente o que ela tá passando então aí por isso que é bom o cadastro do telefone né atualizado justamente porque se de repente acontece isso porque no local eu falei com o atual esposo e aí eu consegui falar com ela somente por telefone né aí agora que aí ela conseguiu ir lá no quartel aí eu conversei com ela pessoalmente também então por isso há a importância de atualizar tanto o telefone quanto o endereço e não só no PMSC cidadão né também lá no Ministério Público porque o primeiro contato a gente faz a partir de lá tô tendo a ser dificuldade em Itapema a maioria dos telefones não atendem não sei se elas passaram errado não é mais o telefone mas o primeiro lá deveria estar atualizado até pra que a gente possa fazer esse primeiro contato exatamente e pelo fato da polícia né de nós aqui em Balneário Camboriú recebemos do Ministério Público a medida protetiva nós temos essa base né então o telefone que foi deixado lá é o que nós entramos em contato é então pessoal acredito que a gente tenha respondido todas as perguntas pelo menos a maior parte pelo menos todas que chegaram a gente respondeu caso vocês tenham mais alguma pergunta pode estar entrando em contato com a gente no batalhão ou nas companhias e querer dizer que foi um prazer estar aqui com vocês poder explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho dizer um pouco o que é a violência doméstica e o que é a rede Catarina e a gente conta com você nos próximos encontros tchau 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 tchau